Lula, Lula, Lula Na cidade do sol, é Lula e Pizão Companheiros e companheiras Eu preciso viajar para um outro comício Vou me transformar num bagaço Sem suco, sem sumo nenhum Porque eu quero fazer de Lula O maior presidente da história desse país E eu quero dizer para vocês O que eu disse a um pequeno público Não diante de um comício tão bonito como esse Pergunta lá para o Collor Se o vice dele faz comício Pergunta, pergunta para ele Pois minha gente Eu sou desembargador Portanto juiz de direito Sou professor universitário Sou jornalista Sou senador da república Leciono direito Já lecionei ética na filosofia Eu quero dizer para vocês Com toda sinceridade O maior título que eu tenho O título do palo é o mais me orgulho O título que me dá A mais profunda alegria e felicidade É servir-se na chapa Que o meu nome é o mecânico E o trabalhador Isso é que me orgulha Essa é a alegria da minha vida É por isso que eu me expresso Vamos erguer o cunho Vamos estravar as nossas bandeiras E vamos com seu grito Expressar a batida do nosso coração Bate coração Bate Lula 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 na presidência Lula 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 Lula, Lula, Lula Agora, agora, agora é pra valer Com Lula e Visão o povo vai vencer Agora, agora, agora é pra valer Com Lula e Visão o povo vai vencer Agora, agora, agora é pra valer Com Lula e Visão o povo vai vencer Agora, agora, agora é novamente, com Lula e Vizal, o povo vai vencer, agora é novamente. Companheiros, companheiros, a coordenação da frente... ...encerrando a companhia, e amanhã tem carneta na Rua Norte, para todos os companheiros se engajem a companhia. É isso aí, senhoras e senhores, que não estão na testa, no tipo da furia, amanhã, e para o Brasil, urgente! O Brasil, urgente! O Brasil, urgente! O Brasil, urgente! É, senhoras e senhores, que não estão na testa, no tipo da furia, amanhã, e 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 amanhã. ... Cria uma estrela, jorna-la Veste a esperança, morará No Brasil criança, na alegria A visão da chá, morará Com sinceridade, morará Com todas as defesas, a fazer Eu e Deus, o voto pra fazer Cria uma estrela, morará Vem a gente junto, morará Para ela esperar, morará Eu e Deus, o voto pra fazer Cria uma estrela Cria uma estrela, morará E sempre foi sincero e confiado, sem medo de ser feliz, que ao ver chegar. Lula lá, brilha uma espelha, lula lá, cresça a esperança. Lula lá, o Brasil criança, alegria de se abraçar. Lula lá, brilha uma espelha, lula lá, com toda a certeza, pra fazer, meu primeiro voto, pra fazer, minha dança a estrela. Lula lá, brilha uma espelha, lula lá, brilha uma espelha, lula lá. E eu me vejo no voto, pra fazer, minha dança a estrela. E a festa vai no circo da folia, comigo tem a guerriata, é a certeza que não é pra presidente da república. E que tal? E que tal se nós fizermos uma paziana? Não tem a culpa, não tem a culpa, não tem a culpa. E que tal se nós fizermos uma espelha, que tal se não é pra fazer, minha dança a estrela. E que tal se a gente tem a guerriata, que tal se não é pra fazer, minha dança a estrela. E que tal se a gente tem a pedra. Amém. 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 Ele está crescendo. O candidato da Frente Brasileira...